O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Marinha entregaram hoje no Pará 10 lanchas para apoiar o trabalho das equipes dos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social. Esses profissionais são responsáveis pela busca ativa, a estratégia do Plano Brasil Sem Miséria para localizar pessoas extremamente pobres ainda não inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. Até novembro deste ano, mais 90 embarcações desse tipo vão ser entregues a municípios da Amazônia Legal e do Pantanal.